Música Música O 9 de junho, só que, sabe que tá na hora Será que tá na hora? Tá na hora das suas piadas! Isso mesmo! Você acertou! Uou, uou, uou! Agora vamos falar a primeira piada! Ui, tá coisa boa, hein? Primeiro, por causa que é a todas essas piadas fazer o... me faz... eu morrer de rir. Até não dá vontade de mostrar as suas piadas. Cara! Ok! Primeira piada! Minha amiga tá fazendo... minha amiga tá fazendo um show! Aí eu perguntei... Miga, por que você tá fazendo uma... como vai ser a programação? Aí ela respondeu... A programação do show! Aí eu falei... Programação de tecnologia? Ah, entendi! Programação, programação de computador! Ah, entendi! Incrível! Sabe que a nuvem fala pra outra nu... Ahn... Não sei... Ahn... Ahn... Eu me peguei! Ahn... Só qual é o molho que... Sabe qual é o molho que tem o nome de gado? É... Não! O guete... Chupe! Você quer mais? Pode ser... Você quer mais? Ahn... Ahn... Claro, 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 claro... Obviamente que eu quero essas piadas sensacionais! Eu perguntei pra uma flor que era muito malvada... Aí eu perguntei pra flor... Eu queria... Aí o nome da flor era Marcia... Marcia... Eu queria saber como... Como você tem maldade... Aí ele... E ela falou... Não vai me dizer que essas piadas... Ruins! Aí eu falei... Eu queria saber como... Enfloreceu... A sua maldade... Ahn... Incrível! Você quer mais? Não, não... Já tá bom, tá bom... Ahn... Isso foi muito engraçado, cara... Sem palavras... Sem palavras... Ok... Eu disse que seu... Seu bolar favorito... Que é piedista... Voltaria... E ainda... O cara é engraçado mesmo... Com as piadas mesmo... Música Música